Olá amigos, convosco é mais Miguel e as manchetes americanas. A polícia em Las Vegas diz que um homem abriu fogo sobre um concerto de música na noite de domingo, matando pelo menos 50 pessoas e ferindo mais de 200 outras. O atirador, no que está considerado como o tiroteio mais mortal na história dos Estados Unidos, foi identificado como Stephen Paddock, de 64 anos de idade, natural de Mesquita, Nevada. O atirador disparou sobre a multidão de 22 mil pessoas desde o quarto do hotel no Casino Mandalay Bay. Falando à nação, o presidente Donald Trump agradeceu à polícia de Las Vegas pelo sacrifício e resposta pronta durante um ataque terrível e disse que visitará a cidade na quarta-feira. O Prémio Nobel da Medicina 2017 foi para três cientistas americanos, Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young, pelas suas descobertas sobre o mecanismo molecular que controla o relógio biológico. É tudo por hoje e até amanhã.